Eu sou Ian Cowie com MMA Viking.com e estou aqui com Felipe Silva, que já ganhou o Anton Corvinen no evento principal no KH35. O que você achou dessa luta? Há alguma coisa que te surpreendeu sobre o Anton? No tempo certo, eu consegui conectar um golpe e acabar terminando a luta por nocaute, que foi o meu foco o tempo todo. Ele sabe que o Anton é um velho experiência e um cara duro, mas ele estava confiante sobre o seu poder de mão. E isso é o que aconteceu. O Anton fez nada que ele não estava esperando, e a luta veio como ele estava imaginando. Então, ele conectou o golpe e caiu. E você está longe de casa, aqui na Finlândia. Foi a sua primeira vez lutando fora do Brasil? E o que fez você pegar essa luta? Você está bem distante de casa, aqui na Finlândia. Por acaso, é a primeira vez com essa luta fora do Brasil? É, eu havia lutado na própria América do Sul mesmo, no Paraguai, bem próximo do Brasil. Mas atravessar o oceano para poder fazer uma luta de um nível tão elevado quanto esse, ainda não tinha feito ainda. Não foi a primeira luta internacional, mas foi a luta mais importante. E ele nunca estava na Europa antes. Então, é um prazer estar aqui. E é um prazer de lutar contra alguém tão famoso como o Anton Coivani. E ele teve sete lutas. Ele é 7 a 0, nunca perdeu. E foi a segunda luta fora do Brasil. Ok. E quais são os planos em frente? Tem alguém que você gostaria de chamar ou... Algumas lutas que você tem? Você tem algum plano para depois dessa luta? Você acha que vai lutar aqui de novo? Se disputar Cinturão? Então, pô, isso aí eu vou deixar na mão dos meus empresários. Eles estão trabalhando a minha carreira. Uma carreira, pô, acredito eu, bem promissora. A gente está com alguns planos. Eles estão correndo atrás de algumas outras lutas. Mas, com certeza, se me chamarem para lutar aqui de volta, com certeza eu voltarei. Ele tem muitos planos sobre sua carreira. E ele quer lutar mais e mais. E se ele é convidado a tentar a luta aqui, vai ser um prazer. Então, ele quer lutar mais. E se ele tiver a oportunidade, vai voltar aqui de novo. Ok. There you have it. Congratulations. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado.